A Mônica Bergamo gravou o outro ângulo da cadeirada, e a gente vai mostrar pra vocês. Ele dá uma cadeirada, e aí ele tenta pegar a cadeira do Ricardo Nunes. Seu canalha! Canalha, FDP! Se a sogra morreu, você está aqui, e aí ele mandou um WhatsApp, você me mandou um WhatsApp, um pedido de meu irmão, seu palhaço, isso é mentira, seu covarde! Isso matou minha sogra, seu covarde, seu covarde, seu covarde, seu covarde, seu covarde! Tio covarde! Tio covarde! Você quer dizer, cheque do meu caralho, cheque do meu covarde! E continuaram o debate depois da cadeirada. E ele pega a segunda. Minha sogra morreu por causa disso. Minha sogra morreu por causa disso. Minha sogra morreu por causa disso. Você me mandou um WhatsApp, um pedido que eu não, seu palhaço. Você é mentira, seu covarde. Você matou minha sogra, seu covarde, seu covarde. Você é um ditador. Ditador. Você quer dizer que você me bateu, meu caralho. Chega da tenda. Senta na cadeira. Chega. Não, você vai na cadeira. Chega, esse debate. Ditador. Tem que ser expulso nesse debate. Isso aqui está no papo. Tem que ser expulso. Isso aqui está no papo. Parecia que entraram o debate do Didi. Desculpa, eu poderia estar aqui. Essa foi a cadeirada do Datena. Olha lá. Vamos ver aqui o Datena saindo do estúdio. Tem esse outro vídeo aqui que a gente vai mostrar rapidamente, da Mônica também. Quando voltar ao ar, eu vou anunciar o que aconteceu. Olha lá. Entendi. Olha lá, está saindo. Está saindo do lado. Olha lá, saindo do Datena. Correria do jornalista. Quando voltar ao ar, eu vou anunciar o que aconteceu. Essa foi a correria dos jornalistas. E aí a Mônica também mostrou o que o Datena falou. Opa, eu acabei fechando aqui a tela. O que o Datena falou após sair. Aqui na Folha Democrata, você acompanha bastidores do que rolou, gente. Vamos ver juntos. Vamos lá. Agora vai. Mandou uma mensagem, que é o meu celular, mais uma vez, pedindo perdão pelas acusações que ele havia feito a mim e aos outros candidatos, mas principalmente a mim. Você pode abaixar, querido, você da Polícia Militar, por favor? Um grave como isso, que foi uma calúnia e difamação. Ele pediu perdão várias vezes, essa mensagem. Diz que a gente parecia animais expostos ao zoológico. O zoológico, acredito que não tinha sido ele quem escreveu, algum assessor. Estava muito bem escrito. E que, a partir dali, ele propunha que a coisa fosse civilizada dentro de um processo democrático. Eu disse, se esses são os tempos, para mim tudo bem, mas ele tem que provar. Você tem que provar que realmente é essa a sua intenção. Ele me respondeu. Eu perguntei, e é você mesmo? Eu estou estranhando, mas ele respondeu. É eu mesmo. Aí que eu percebi que o texto era dele, mas não é o mesmo, era ele mesmo. Passado isso, ontem o assessor dele me ligou, o Wilson, e pediu para que marcasse um café com ele hoje. Ontem, aliás, no sábado. Eu falei assim, eu não vou conversar. O cara da campanha do Datena botou uma música do Poderoso Chefão. Dá uma olhada. Eu estava com ele antes do debate, como eu já havia dito. Ele tem que provar que o nível desse debate vai ser um nível legal. Por isso que quando me foi passada a palavra, mandou uma mensagem, que eu dei o celular, mais uma vez, pedindo perdão pelas atuações que... Essa foi a fala do Datena na câmera da repórter da Mônica Bergamo. Tem outro ângulo aqui, que o próprio Datena gravou também, para vocês verem do final do debate. Vamos ver juntos. Antes de ontem, na sexta-feira, aliás, o Pablo Marçal mandou uma mensagem pelo meu celular, mais uma vez, pedindo perdão pelas acusações que ele havia feito a mim e aos outros candidatos, mas principalmente a mim, que não incluía nada tão grave como isso, que foi uma calúnia e difamação, ele pediu perdão várias vezes na mensagem. Diz que a gente parecia animais expostos ao zoológico. Acredito que nem tenha sido ele quem escreveu, algum assessor, que estava muito bem escrito. E que, a partir dali, ele... Foi no celular deles. Eu acho que foi o assessor que botou essa música, tá? Porque vocês vão ouvir aí, ó. Eu compunho é que a coisa fosse civilizada dentro de um processo democrático. Eu disse, se esses são os termos, para mim tudo bem, mas ele tem que provar, você tem que provar que realmente é essa sua intenção. Ele me respondeu, eu perguntei, e a você mesmo? Eu estou estranhando que você tenha feito isso. Ele respondeu, é eu mesmo. Passado isso, ontem o assessor dele me ligou, o Wilson, e pediu para que marcasse um café com ele hoje. Olha de máfia. Ontem, aliás, no sábado. Eu falei assim, não vou conversar com ele antes do debate, como eu já havia dito, ele tem que provar que o nível desse debate vai ser um nível legal. Por isso que, quando me foi passada a palavra para que eu fizesse uma pergunta a ele, eu disse que a minha resposta era o silêncio, que ele poderia ter a sua resposta ou a pergunta. E, na realidade, ele... Parece filme de comédia, não é, Luiz? Bizarro. ...respeitasse, democraticamente, o nível desses debates. Era para que ele entendesse e respondesse de uma forma civilizada? Então, da pena de passeio, uma mensagem, e a partir dessa mensagem, civilizadamente, nós vamos debater assuntos de interesse do povo. Aí o cara veio me agredir com um processo que foi arquivado, nem chegou a ser investigado pela polícia. A pessoa que me acusou pediu desculpas, registrada em cartório, depois disse que foi pressionada, jamais foi, entendeu? Isso foi num processo contra a Bandeirantes, e eu fui chamado a lead do processo, e essa pessoa pediu 500 mil reais para a Bandeirantes, e perdeu o processo, inclusive, trabalhista. Durante esse período, claro, que ninguém é acusado de uma coisa tão lojenta, porque se eu, que defendo a mulher há tanto tempo... Na televisão, vocês são prova. Pode ter alguém que defenda a mulher como eu, mas mais do que eu, não tem. Eu tenho o maior respeito pelas mulheres do Brasil. E durante um bom tempo, eu fui acusado e imprensa, sem julgamento nenhum. E depois de arquivado o processo, apenas alguns órgãos, na realidade, publicaram a retratação, outros não. Durante esse período, a minha sogra, que já não estava bem, sofreu três AVCs, porque ninguém recebe uma acusação dessa dentro da família. A Andréia N virou fã do Datena. Andréia, vota no Boulos, minha querida. Não tem essa de virar fã do Datena, não. Quero que esses caras se matem, gente. Vamos lá, gente. Faltam 100 reais aí de piques, não temos uma contribuição. Estamos com uma audiência muito bacana em cima da cadeirada. Vamos lá, meus caras, minhas caras vão seguindo aí. Ela morreu, depois de três AVCs, ela morreu. Morreu esses AVCs, muito por causa desses problemas que eu tive que responder por uma coisa que eu não devia, não devo, e que eu não cometi, jamais cometi. Exatamente, Luiz Guiglione foi preciso no comentário. Uau, super feministão esse Datena, hein? Realmente é um filme de comédia isso, sem querer tirar sarro da situação da sogra dele com todo o respeito. É isso, cara. Datena é o Datena, né, gente? Não tenho ilusões. Mas que a cadeirada virou meme maravilhoso, virou mesmo. Uma barbaridade dessa contra a mulher em momento nenhum e jamais cometeria. Isso é, eu dou a minha palavra de honra. A partir do momento que eu me senti agredido ali, eu vi a figura da minha sogra e, repito, morreu por causa disso. E, infelizmente, eu perdi a cabeça. Não devia ter perdido? Acredito que não. Podia ter simplesmente saído do debate e ido embora pra casa, até era muito melhor. Mas, do mesmo jeito que eu choro, como uma reação humana, essa foi uma reação humana que eu não pude conter. Olha, essa foi uma reação humana que eu não pude conter. Enquanto isso, claro, lá no Instagram do Pablo Marçal, ele está se vitimizando, né, gente? Fotinho no hospital, cara de coitado. Como eu repito pra vocês, esse cara de coitado não tem nada. Esse cara não é coitado. Esse cara é um agressor, inclusive. Ele tá provocando esse lixo da política que a gente tá vendo. Esse é o perigo do Pablo Marçal. Esse é o perigo do Pablo Marçal. A gente não pode naturalizar o que aconteceu. O que aconteceu foi muito grave. E esse é o perigo de um cara absolutamente sem ética, que já tá transformando aí a cadeirada que ele levou num espetáculo visual, né? Esse vídeo aqui é inacreditável o que ele fala. Olha só. Esse vídeo aqui que... Gente... Eu gostei desse comentário aqui da jornalista Ana, que eu conheço ela, era jornalista do Estado. Ela botou, Pablo, aproveita e coloca no seu programa de combate à violência um plano para equiparar os policiais com cadeiras. Porque se fizer esse estrago todo que você tá encenando, porra, não tem como a bandidagem ter chance. É o trânsito, já tá resolvendo. É esse vídeo mesmo, Xander. Olha lá, tá mudando o óculos de higiene. Tá tudo bem, cara. Cara, isso é... Tem nada nisso aí. Tem nada nisso aí. Isso aí é um cara que já tá realmente se arrastando, né? Fala, pessoal da Folha Democrata. Aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede pra vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix. Você nem precisa usar o cartão de crédito. Você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de 100 reais no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata.gmail.com Essa contribuição no nosso Pix é necessária pra pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio pra continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês. e contribuam 20 reais de Pix. Vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos três livros. Temos ainda um quarto livro pra gente dar de presente no folhademocrata.gmail.com ou no pedrozambarda.gmail.com E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia, gente. Vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.